Pera Ficou que montei um trolan aqui, mano Ah, o cara foi na pegadinha com a gente, velho Foi na pegadinha, cara Trolan, mano Pode ir agora Pode Vai vir um bloco aqui pra mim E aí, meus amigos, beleza? Eu sou o Tessim E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano, mais um vídeo de... Velho, apenas um bloco Ah, não, velho Meu Deus, velho Mano Ah, velho, os caras... Mano, os caras não sabem se segurar num bloco, não Rapaziada, o vídeo, mano, a cada 10 segundos aparece um bloco No nosso inventário, beleza? Nosso real objetivo é tentar ir naquele baúzinho ali Que não tem como ir mesmo, você se suicidando, tentando cair Não tem como Nosso objetivo... Não tem como Nossa, se você se jogar, você não consegue abrir Você até consegue abrir, mas você morre Você ia cair lá Agora, eu faço o seguinte Nosso objetivo é descer lá embaixo Então, mano, todos os itens que vêm Nós temos que pensar em um jeito de descer, sei lá Lá, vim tipo... Posso testar? Você não vai conseguir Posso testar? Pode testar, pode Vamos, professor, vamos? Vamos, vamos, Arthur, vai Os três, não, pera, pera, pera Os três juntos, vai Três, dois, um e vai Ninguém conseguiu Tinha coisa lá dentro Não, tem coisa lá dentro Mas não tem como abrir Porque você morre quando vai lá Se você cai em cima dele, você morre Você morre Calma, então, ó Daqui a uns segundos Tipo, a cada 10 segundos 15 segundos Vai aparecer algum item no nosso inventário Nosso objetivo é usar esses itens Para entrar e chegar naquele baú O qual não vai ser fácil Ó, pera aí Ah, veio um ovo de zumbi Não, não, então não spawnou, não Tá doido Guarda aí pro meu outro Guarda aí, guarda Joga fora esse troço Guarda, mano Eu não tô confiando Não, eu não tô confiando pro Sode Com esse negócio aí Não, me dá isso aqui pra mim, pro Sode Relaxa É perigoso pro Sode Com isso aí Não Pronto, pelo menos não vai ter mais um negócio É perigoso pro Sode Com isso na mão Tá, ó Veio uma alga Não vai servir pra nada Dá pra comer Não, mas tem que tá quente ela Tá quentinha Tá, ó O que veio foi só esse bloco aqui Pra gente aumentar nosso espaço Só Bora ver Ô, Monteiro Monteiro, olha ali que da hora Olha ali Ah Ah Ó, vamos tentar dar um se matar Tá, veio agora um piston aqui Um piston Tá Foi Tá Boa Tá aumentando o tamanho já Então, eu queria que viesse Que é um balde d'água Sim Um balde d'água É, o único jeito que eu pensei Da gente conseguir ser lá embaixo É só com um balde d'água Placa de pressão? Ô, coloca aí Não, não, calma, calma Alguém consegue pegar o pistão Pra colocar aí de lado? Não Eu use a placa de pressão dois blocos Não dá pra quebrar Se quebrar ele vai sumir, eu acho Pera, pera Eu vou tentar quebrar O que ele tenta pegar, vai Eu vou quebrar Ah, é para o Sode? Eu vou me jogar Eu peguei Conseguiu Coloca ele de lado Coloca ele de lado Não Meu Deus, Loki Você não fez isso, cara Pra que você pegou? Eu falei Eu vou quebrar aqui o pistão Eu tento pegar Ele se jogou Se você tivesse pegado Você ia morrer junto com o pistão Você ia morrer com o pistão Não, o cara pensou muito bem Faz sentido agora Ovo gerador de mula Vai gerar o pro Sode aqui Bicho Põe uma mulinha aí, danada Volta o bloquinho aí Volta o bloco O pistão Ah, ok Tá, o pistão Deixa eu ver aqui, ó Coloca o pistão aqui Não tem como Não vai de lado Ah, não, pera Teria como sim Calma Vocês querem fazer o que Com o pistão? Ah, não vai Deixa ele de ladinho Mas o que ia mudar? A gente não tem que ir pra baixo? Não, sim Mas ia aumentar um pouco o espaço Mas não tem como ficar de lado, não Tem que ficar um pouco mais embaixo Eu acho que a gente vai ter que tentar Fazer uma estratégia Estratégia? Tipo, se jogar E tentar colocar o bloco lá É Tenta, por favor Eu tô com uma flor aqui Eu posso tentar Vai, tenta Isso Vai Confiamos em você, Luke Esse momento é meu, galera Vai, vai, vai Vai lá Ele não colocou de... Ah, não, véi Oh, oh, oh Tô aqui, ó Tô aqui, ó Luke, é um lado Agora tira esse Não, é Então tem como descer Ah, certeza que ele pensou nisso Não é certeza Claro que foi, gente Ó o pistão, boa Coloquei Coloca a placa de pressão agora O monteiro Coloca aqui Ó Olha Ah Rapaziada Eu vou tentar Ah, véi Foi mal, Tota Eu tô te pegando Eu tenho um bloco aqui Eu vou tentar fazer essa estratégia Mas antes disso Eu, eu... Ah, não, pera Ó, pera Fala o seguinte Que eu vou tentar ir ali de roleplay Você não vai conseguir, ó Calma aí, o pistão Pera, pera Aqui, ó Pronto, ó Eu vou dar 70 aqui pra você Pega aí Pega o game Pega Toque a água também E agora eu vou deixar... Olha lá embaixo Não era importante a água Mas eu vou deixar a mula com vocês Eita Não matem a mula Não matem o pro Soji Eita, ganhei duas coisas, galera Eita, ele caiu junto com a mula Ah, não, véi Ah, ele matou a mula Ele matou pro Soji Galera, pra que serve a junção Desses duas coisas? Calma, segura, professor Vamos pensar nisso daqui a pouco Segura, que pode te importar Pera, eu vou tentar Vai, três Vai ter sim, a gente confia em você Dois, um e... Ai, caramba, pera É, eu vi É, eu tô em choque, calma Pera Ai Ah, não Seguiu Eu fiquei vivo Você ficou vivo? Eu fiquei vivo Eu fiquei com muito coração Mas já Mano Mano Tem como ficar vivo Ah, também quero ver Sai É meu É meu baú Ah, tá Foi porque a gente desceu Naquele bloquinho ali, ó É Tá, ó Fala real O que tinha nesse baú Que não era muito legal, não Tipo, era... Tinha bolo que eu vi É Tinha bolo, cenoura E semente Mas agora o problema vai ser o quê? Eu subi aí pra cima Sem perder os itens Calma Eita Eu tenho uns bloquinhos aqui Tinha bloco? Tinha quatro bloquinhos só Agora tem um batata Tem comida aqui só Ah, ele vai ficar de fome no morro É, de fome no morro Mas vocês vão ter que jogar bloquinho pra mim Pra me subir aí Pra me convoxerir Ah, galera Olha pra mim aqui Dois, três União É, eu tô sozinho Não, cara, não Ah, desceu mais pouco, né Nossa, conspiração contra o Tessive Que isso? Opa, vem isso aqui pra mim, galera Qualquer coisa eu parto aí também Joga um bloquinho aqui Joga um bloquinho aqui Ô, mano Pilantragem, sacanagem Tô planejando partire-se no meio Vamos mandar esse bloco aqui pra ele Tô lá pro Sujum Tenta quebrar esse bloco Vamos mandar esse bloco aqui pra ele Calma aí Olha que safado, véi Mano Que que é isso aí? Ué, Tessive, pega aí Ah, peguei Ah, vou Quer pegar? Peguei, peguei, véi Mas tem que subir, não planar Não Nossa Não, mas Por que a gente não fica lá embaixo com ele? Não, porque Pro Sode, pensa Os itens, eles caem em cima Se vocês descerem aqui Que que vai fazer sentido Se vocês descerem Não vai dar pra pegar mais os itens É Faz sentido Aí, né, fica preso também com ele O jeito é você Tem obsidian aqui, assim Vou jogar pro seu Tá, ok Eu vou tentar fazer numa escadinha Tá, todo bloco que vem Vocês jogam aí pra mim Sem pilantragem Tá, véi Vai demorar dois anos Ah, o que eu tenho aqui que vocês não tem, ó Olha aqui, ó A ganância custou o isolamento dele Pois é Olha isso, bolo? É bolo, é bolinho Eu vou comer bolo também Ai, não O professor Gino caiu também O monstro Qual o barquinho você é? Barquinho Porra O barquinho Tá, deixa eu comer aqui o bolinho Tá, pô Ô, Luke, mano Você vai ficar sozinho, véi Luke, não sai daí, Luke Vai, gente Não, gente Desbular também Mas, ó O Luke vai ficar com o bloco só pra ele Aí, ó Vamos cair pra mim Vai fazer uma mansão pra mim Vai abandonar a gente aqui mesmo, véi Abraço Que sacana Eu tô com fome e queria comer o bolo Um bolinho Aqui é o barquinho Ué, quem disse que vem, Ethan? Cuidado, pera Não, vai cair lá embaixo Pera, deixa eu pegar o barquinho Aí, eu peguei o barquinho Olá, ô, Luke Oi Vem alguma coisa aí pra nós? Ih, comi todo um bolo Não veio o bloco? Não veio nada Mesmo se tivesse eu me mandava pra você Não, é, que sacana Ficou bonitinho, ele ficou? Ah, agora, ficou bochiloso Ô, professor, aquela grade que você pegou, cadê? Ih, eu morri, você me jogou no vodka? Me... Opa, veio um ovo aqui Gerar baiacu Ué, tá indo pra vocês Tá indo pra vocês, os itens? É, veio pra mim É, o baiacu Não Ele era do mal, mano Que isso? Eu vi que... Ah, você não fez isso pro soldier Eu não tô... Opa, veio o enderpew desse Você não fez isso, me dava o enderpew pro soldier Me dava o enderpew pro soldier O baiacu era do mal Ah, não acredito que ele fez isso Cadê o... Cadê o monteiro, tá vivo? O baiacu caiu lá embaixo Eu não sabia que o baiacu era do mal, tá assim Ah, mano, ele não fez isso Eu tava com comida, tava com semente Pra que que você vai vender o enderpew desse VQ? Tem algum outro bloco para jogar? Não Acho que não tem nada Não tem nada Não vai dar pra jogar em nada Ah, não, ó Tem uma... Não, pera Pensa aqui, enderpew Pera, pensa aqui Tá aí Eu vou tentar fazer uma coisa Você vai jogar lá? Pera, eu vou descer aqui Tenta voltar Ah, meus itens não tá aqui Você acha que eu acerto aí? Vocês acham que eu acerto? Joga, joga Tira a cabecinha pra não bater em vocês Joguei Tira a cabecinha Errou Olha, caiu O cara é bravo, né? Caraca Tá, vai ver mais alguma coisa? Ô, coloca a pressure plate aqui, Monteiro Vai ver um bunny Alguém perdeu Pera Eu só tenho um disco aqui Um CD pra ver um disco Quem é o DJ? Quem é o DJ aqui O Monteiro tem cara de DJ O Monteiro é DJ DJ Monteiro Tá difícil pegar? Tá complicado aí Onde tem que ver aí, Monteiro? Onde vocês falam isso aqui? O que é isso? O que é isso aí? Não sei, não tá aparecendo o nome Será que você fala? Bota aí Ah, coloca aí Um urso Não batam nesse urso Pelo amor de Deus Ele é bonitão Ele não jogou pra fora Já tava apertado a gente Agora o urso Não joga o urso Pode jogar lá fora? Não joga ele não Ah, vem um desenho pra estante Um desenho Galera, o urso vai cair Não, vocês vão jogar o urso pra... Não, vai morrer o urso Meu Deus Não cheguem perto do urso O que tem carne? Vou chamar ele Carne? É peixe Vou usar você Peixe? Vou usar você Vem cá, vem cá Ursinho Vem cá Ele vai cair Pô, duvido se eu dar um soco nele, Montero Ele vai cair É, se eu dar um soco ele vai cair Olha, bonitinho Pera, tem uma ideia Dá pra fazer o que? A gente pula e tenta empurrar ele pra frente aqui Como assim? Calma, tipo, pula ele pra lá Empurrar ele pra cair no bloquinho? Pera, cuidado Não coça nele pro soldier Semente, semente Vem semente Calma, tem um bloco aqui Calma, deixa eu colocar o bloco atrás dele Pra ele não cair Pera aí, Montero Cuidado, Luke Ele vai derrubar o urso Não, velho Era areia Você colocou areia? Você colocou areia, mano Como assim? Pera, ó Eu vou tentar empurrar ele pra frente Eita, vem o leite Vem o leite agora, mano Eu vou tentar empurrar ele pra frente Calma, pera, pera, pera Pera aí Não Ele ficou vivo? Ele ficou morto Ele ficou morto Ele ficou morto Ele ficou morto Esse urso é imortal Caraca, o urso é imortal Ele quer lá embaixo na pontinha de novo Toma um leite Leite Cadê, cadê? 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 Ó, veio o que aí O que é isso? O que é isso? Bota aí Ah, uma iluminária Iluminou tudo o nosso dia Iluminar nosso caminho Que isso? Parece um oio E não quebra Eita, quebrou Aqueduto Bota aqui, ó Aqueduto Pronto Que isso, tá bonito Pronto Eita, veio um pedregulho Coitado O que é isso? Calma, não É um pedregulho infestado, galera Tô com medo Infestado Ah, deve ter bicho Coloca, carão Por quê? Infestado de quê? Não sei Tem bicho? Infestado Eu coloco ou não? Coloca pra ver, pra ver Coloca, coloca Ai, meu Deus Ah, era A bicha foi lá embaixo Morreu Ó, o Glostone Ó, e o nosso caminho Tá sendo iluminado Ó, vai expandindo aí Monteiro, pra frente Vê o que que tem no horizonte Ó, deixa eu ver se eu aumento Minha render distência Que vê se tem alguma coisa Eu também ia colocar no talo Não tem nada Eu tô comendo só a estrela, gente Ih, não tem nada não, galera Eu tô vendo o sol lá embaixo Só existe nós aqui, véi Mas, pera Somos quatro pessoas O que que é isso? O que é isso aqui? É, gorgonha de fogo morto Que? Que isso? Ô, louco Nossa, nunca vi esse bloco aqui Parece um aninho É, então Mas, mas, olha aqui, mano Somos quatro Droppou? Ela não droppa Tá, ó Já dava pra dormir Somos quatro pessoas aqui E, ó, cada segundo vem bloco, certo? Dá pra gente expandir Só que é o seguinte Quatro pessoas Tipo, ó, sabe o que seria uma boa? A gente tentar criar uma sociedade Tipo, mais pessoas Mas, tem um problema Hum Como é que a gente vai criar mais pessoas? Como é que vai reproduzir mais pessoas? Ih, mano, deu ruim Que isso? Chega a cá, professor Eu já viro a mochidinha, professor Galera, vou colocar um gato Ó, o miau Pelo amor de Deus Ninguém chega perto desse gato Pra não matarem ele também Não, se matar o gato Eu vou ficar boa Se matarem o gato Tadinho, ele tá me olhando Bonitinho Deixa eu ver Ó, ele miando Miau Miau Eu acho que ele tá miando em inglês Ó, você tem como dar leite? Não Acho que tem É peixe Leitinho Toma leitinho Miau Ô, você me empurrou Tecive A espada Olha aqui Tem na mão Quem tem a espada virou o rei Não Ele se suicidou Ele se jogou Olha o gato com depressão É que o Luke mostrou a espada pra ele Ah, você ameaçou O Luke ameaçou Porra Não Você matou o gato Foi culpa sua Ah, veio um bota de Dima Eita Vamos terminar as botinhas aí Ah, piste, tá estiloso agora Caraca Que isso? O Luke voltou Voltou sem espada Olha o que quiser Olha Ó O Monteiro tá na estica Faz o passo no Michael Jackson, Monteiro Meteu o bote Opa, veio uma enxabana de burguês aqui O Luke, o cara tá com bota de diamante O outro tá com uma enxada de ouro A gente tá aqui na pobreza Mas Luke, Luke, Luke Tem um jeito de eles perderem isso aí, cara Como? Tá pensando no que eu tô pensando? Eu tô pensando nisso Vou derrubar ela assim Não, eu consegui o ovo, mano Ah, meu Deus do céu Cara, e bora? Não, não, não Morrer Morrer É tudo meu isso aqui Sai Mas enfim, mano Rapaziada Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu me diverti pra caramba Trazendo esse vídeo aqui Então, mano Comentem aí se vocês querem que eu traga Mais desse vídeo aqui de apenas um bloco, beleza? Mano, lembrando Sai três vídeos aqui no canal Um às 11 horas Outras às 16 E outras às 19, beleza? O canal da rapaziada aí tá na descrição, beleza? Acesse o canal deles aí Que show é muito importante Me segue também no meu Instagram Que é underline.tc Tá na descrição, beleza? Clica lá Você vai me seguir no meu Instagram, beleza? É isso Um grande abraço Até o próximo vídeo Falou e fui!